Amém, aleluia, Jesus é bom demais Plena paz e santo gozo, tenho em ti, ó meu Jesus Pois eu criei tua morte sobre a cruz No Senhor só confiando, neste mundo viverei Entoando, aleluia, salve o rei Por glória, meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu pão, pastor, é meu senhor Com os anjos que louvam, eu também o louvarei Entoando, aleluia, salve o rei O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei Entoando, aleluia, salve o rei Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu pão, pastor e meu senhor Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando, aleluia, salve o rei Este mundo não deseja tão bondoso, salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu, porém, estou vazando por favor da sua lei Entoando, aleluia, salve o rei Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu pão, pastor e meu senhor Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando, aleluia, salve o rei Quando o povo israelita com Jesus se consertar Dando glória ao seu nome sem cessar Neste tempo, céu e terra, onde será mesmo a lei Entoando, aleluia, salve o rei Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu pão, pastor e meu senhor Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando, aleluia, salve o rei Entoando, aleluia, salve o rei Aleluia, salve o rei Aleluia, salve o rei Aleluia 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 Aleluia